Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar, é oficial, Palmeiras tomou decisão sobre Matheus Henrique e Jean Lucas, rapaz, é cada uma. Pessoal, Verdão lança camisa nova, camisa modelo 2023, é a primeira vez que lança três de uma vez, é isso rapaziada. E também CBF já informa a mudança que vai usar para a final do jogo do Palmeiras, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, então roda a vinheta. Ah, graças a Deus. Salve, salve porcada, como vocês estão rapaziada, eu estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui, já agradeço o seu like, a sua inscrição e toda rapaziada, yes. Pessoal, não se esqueça, para você assistir filmes, jogos do Palmeiras, série, todos esses stream aí, cara, tudo isso voando, é um monte de filme da hora para criança, para adulto, para todo mundo. Aqui embaixo tem a Connect Plus, com a Connect Plus, rapaziada, você tem tudo por um preço justo, firmão? Então, link aqui embaixo no comentário fixado e fala, chama eles lá e fala, ó, vindo carta, hein, então aí, o que vocês têm para mim, é só coisa boa. Pessoal, queria dar início aos nossos assuntos, então é o seguinte, começar falando da camisa. Palmeiras lançou camisa nova, acho que muita gente daqui já deve ter acompanhado, deve ter visto, eu não gostei muito da camisa 3, eu gostei mais da camisa branca 2, e é aquilo, né, a gente vê a camisa 1, e eu não gostei, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Um dos pontos negativos que eu achei dessa camisa, só de bater o olho, parece a camisa de dois anos atrás, do ano passado. É o mesmo tom, é o mesmo tom que a gente encontra, tá? É muito parecido. A diferença é que muda os desenhos, um era uma Palmeira, agora é um desenho diferente, o outro era os quadrados, parecia da Croácia, sabe? É isso, mas o tom da camisa é o mesmo. Palmeiras só está, a Puma, né, só está mudando aí, colocando uns hexagonais, algumas coisas assim. Pessoal, e é a primeira vez que o Palmeiras lança a camisa, de três tipos de camisa, é o seguinte, camisa jogador, torcedor e camisa estádio. Camisa jogador, 430 pila. Torcedor, 330 pila. Estádio, né, camisa estádio aí, que eu nem conheço, preciso ver como vai ser. É 180 pila. Infanto, infantil e feminino, 300 conto, 300 pila. É isso, o Palmeiras é de todas. Essa camisa, é isso que tem, rapaziada. Bom, não queria entrar nessa coisa de valor, mas não tem, né? Falar preço de camisa, acho que nem é só no Palmeiras, é no Brasil todo, é bem complicado. Mas são esses o preço, camisa bonita, vai, vamos colocar a verdade. O modelo 2023. Pessoal, a CBF informou que fará mudança para esse jogo, para essa final. Eles usam esses joguinhos meia boca aí, porque a Supercopa a gente sabe que é meio meia boca. Quando existia, já existia lá atrás, voltou, tal, mudou. Então, eles usam isso daí como testes, elementos, tudo isso, né? Fazer aprimoramentos. Então, é o seguinte, eles vão mudar aí o VAR. Eles vão colocar a linha do VAR de vídeo mais grossa, assim como é utilizado na Premier League. Sabe qual é a mudança? Sabe o que a gente vai ganhar com isso? Não sei, velho. Acho que a linha é mais grossa, não sei. Vai colocar o pé do cara, vai ficar em cima da linha e vai considerar posição legal, é isso? O gol do Dudu da última semana aí. O gol contra o São Paulo, né? Que acabou rolando, que os caras anularam o gol do Rony. Quer dizer que estaria valendo, é isso? É, então, rapaziada, é isso. A mudança vai entrar em vigor agora e vamos aguardar para ver o que eles vão conseguir fazer de diferente aí. Mas é uma mudança que vão fazer. Vão seguir a Premier League, dá certo lá. Então, talvez dê certo aqui, né? Vamos falar a verdade. Rapaziada, o Palmeiras tomou uma decisão oficial sobre Jean Lucas e também Matheus Henrique. É isso, desistiu dos caras, desistiu. O Palmeiras alegou que procura jogadores com a característica do Danilo. Jogadores mais leves, mais rápidos, que chegam no gol, tudo isso, né? E, cara, eu acho que é o seguinte. Não tem, hein? Tiago, não tem. Dá alguma coisa para o português que aí ele mexe no time. Eu acho que é isso que falta. Chegar lá e dar opção para ele. Ah, vai dar qualquer opção? Não é. Matheus Henrique e Jean Lucas são jogadores razoáveis, bons para cima ainda. Eu acho que ajudaria muito. Eu acho que é o seguinte. Cortina de fumaça. É isso. Eu já tinha dito isso do Claudinho. Já tinha dito isso de outros jogadores. E agora eu reforço com isso daí que veio. É cortina de fumaça. Como você me fala que vai contratar, mandou proposta, não sei o quê. O jogador está para vir. Deram data para o cara vir. Deram data. Me falaram data. Que o cara estava estacionando ontem aqui em São Paulo. Deram data e depois vai o GE e fala que não houve nem proposta. Pô, gente. Pelo amor de Deus, né? Que papelão. Eu não estou nem falando pela informação que eu passei aqui. Porque, lógico, a gente fica chateado, mas é o que a gente tinha de informação. Eu passei a informação que tinha. Acabou. É isso. A gente sabe. O negócio só está concretizado quando assina. O torcedor não é bobo. Ele sabe muito bem disso. Eu não preciso ficar falando. O cara é ligeiro. Só que... É... Outra... Outra negociação que virou novela. Outra negociação que virou bagunça. Outra negociação... Ai, meu Deus. É difícil falar de negociação com Palmeiras, viu? É difícil. Rapaziada, é isso. Comenta aqui. Não esquece do seu like e da sua inscrição, que ajuda aqui a casa funcionar, a máquina rodar. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante, palestra. Falhou!